Bora pra nossa cozinha, minha gente. Bora aprender a fazer um camarão. Maria do Carmo, tu também tá viciada em o celular, mulher. Também. Olha só, o que que não é a gente sem o celular hoje, né? Pois é. É incrível. Eu tava pensando nisso esses dias. Antigamente a gente nem tinha celular, né? Pra gente saber uma notícia, ou a gente via pela televisão, né? Ou chegava no nosso telefone em casa. Mas assim, nem existia o celular. Mas hoje em dia, imagina a gente sem celular. Nada, Fede. Como é que fica? Como é que eu ia sair daquele sufoco que eu tava hoje? Assim, será que você vai dar tempo de apresentar o programa ou não? Será que vai dar tempo? Eu me maquiei correndo aqui, o TED foi super rápido. Gente, foi uma maquiagem de 10 minutos. Se eu não tivesse com o celular, como é que ia ser? Como é que eu ia avisar, minha gente? Olha, tecnologia é tudo, né não? Mas bora lá, bora mandar um abraço muito especial pro Daniel. Lá do Labareda. Daniel, aquele abraço muito especial. Deixa eu falar uma coisa pra você, Daniel. Meu enteado, o Arto Neto, é apaixonado pelo Labareda. Todas as vezes que a gente sai pra comer uma picanha, que a gente pergunta assim, pra onde é que a gente vai? O Arto Neto, pro Labareda. Ele ama o Labareda, mas lá é bom mesmo, né? É. Maravilhoso. Maravilhoso. Tem uma variedade muito grande. Ai, tem umas carpe fruta lá gostosa. Muito gostosa. Dobradas. Dobradas. Você pensa que eu não sou cliente? Eu vivo lá, minha gente. Sou apaixonada mesmo pelo Labareda. Mandar um abraço muito especial mesmo pro Daniel, pra toda a equipe de lá, atendimento, nota mil, viu? E umas delícias de comidas. Muita novidade. Ai, muita novidade. Inclusive, hoje aqui você tá trazendo esse camarão cremoso. Camarão cremoso. Que é uma novidade, né? Que é uma novidade na casa. Pois é. Bora aprender? Sim. Bora aprender a fazer essa delícia. Agradecer o Labareda pela disponibilidade hoje de trazer essa receita pra gente, né? É de uma dignidade muito grande da equipe fornecer hoje essa receita, que é uma receita do restaurante, pra que outras pessoas possam estar copiando. Isso é que mostra realmente a grandeza, né? E o reconhecimento, o carinho que se tem. Porque quando a gente sabe que a gente é bom naquilo que a gente faz, a gente não tem medo de concorrência. A gente não tem medo de nada. A gente vai lá e faz porque a gente acredita naquilo que a gente faz. Naquilo que a gente faz. E é isso que eu tava falando no começo do programa, né? Sim. A gente tem que acreditar naquilo que a gente faz. Colocar a nossa vida mesmo, assim, dizer, meu Deus, me guie, me abençoe, me guarde. Que tudo dá certo, né? Então, o Lavarela tem quantos anos? Tem 13 anos. Olha aí, 13 anos. Tempo, né, minha gente? Bora lá. Então, bora botar a receitinha aí na tela, Ítalo John. Porque, inclusive, ele já tá com água na boca. O camarão nem foi feito ainda. O Ítalo John já disse, guarda o meu. Olha só, Ítalo. Já vai ter teu almoço aqui hoje. O teu e o da Brígida, né? Já estão com a tapa aoé. Temperador. Já estão aí com a... Já tá com a tapa aoé. Já tá com a tapa aoé no ponto? Tá, tá dizendo aqui que arrasou, viu? Vamos lá. Bora começar. Você já inicia. Aqui já tá no ponto, né? Esse aqui não, né? Não. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com... Com o camarão. O camarão. Você já pode colocar aí. Na tela, você tá vendo aí, tá? 300 gramas de arroz branco, 300 gramas de filé de camarão, o G, tá, gente? Aquele maior. Lá no Labarante do Grandão, viu? É o G, o filé de camarão. É, é o filézão mesmo, tá? 50 gramas de tomate picado, 50 gramas de cebola picada, 75 gramas de presunto picado, 70 gramas de champignon, 150 gramas de requeijão, 20 gramas de manteiga, 150 gramas de creme de leite, 200 gramas de molho branco e 150 gramas de... 150 gramas de leite líquido, né? Então, já começa com aquela base, que é a base ideal pra maioria dos pratos que a gente faz, né? Que é aí a manteiguinha. A cebolinha picada. Isso. E o cheirinho já tá subindo aqui no nosso programa, né, gente? Pra começar bem o nosso Revista Meio Norte, viu? Ó. Hum, que delícia, que delícia. Que delícia, que delícia. Ô, mas é bom, gente. Ô, que delícia. Ô, que delícia. Gostoso demais. E aí, enquanto você tá aí colocando essa cebolinha pra dar aquela gratinada. Aquela gratinadazinha. Deixa eu aproveitar. Ei, Samar, vai ser bom, Micarina. Vai. Vai ser bom demais. Foi muito bom. Micarina Meio Norte. Eita, Maria do Carmo. E assim a gente faz isso, né? Ó, camarão. Vocês tão vendo que o camarão é o G mesmo, viu, gente? É o G mesmo. É o camarão grande mesmo. Olha isso aí. Eita. E aqui é o arroz cremoso, né? É, e aí você já colocou o champignon, o presunto, o leite. E um pouco de manteiga, né? Hum. Hum, cheirinho tá bom, gente. Ó. Mas olha. O molho branco você já trouxe pronto, né? Mas é aquele molho branco. É o tradicional. O tradicional que a gente faz. Ai, Carlinha, como é que você faz esse tradicional? Então, bora lá. Bora lá. Colocou ali a manteiguinha, o leite. O leite. Primeiro a manteiguinha, a cebolinha picada, depois o leite, né? Aí depois você vai usando o hábito de milho, né? Pra ele ficar naquele ponto certo e pronto. Aí você vai acrescentar o creme de leite, né? Uhum. Catupiry, dependendo do prato que você for fazer. Fazer, né? E aí você vai fazendo aí, colocou o tomatinho, que o tomatinho vai dar um gosto diferente nesse arroz cremoso, né? Ó. Hum. Bora pro intervalo comercial, gente? Bora. Bora pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o setembro amarelo, que é o tempo que a gente consegue ter de cozimento aqui desse arroz cremoso, né? Esse arroz cremoso, né? Né? Então bora pro intervalo comercial. A gente volta já já, viu? Não sai daí, não. Delícia. Como é que tá aí? Tá bem? Tá tudo bem. Ó, bora mostrar pra quem tá em casa, gente, ó. A cremosidade do camarão. O arroz também. O arroz também tá delicioso. Oita, minha gente, ó. Malena tá ali com água na boca. O bom é que os convidados vêm pro programa e já saem daqui almoçados, né? Almoçados, né? O gostoso desse programa é isso, né, não? Ó. Eita, minha gente, que delícia. Ó. É rápido, né? É um prato muito rápido. Mas depende também, né? Porque você já trouxe tudo no ponto. Se fosse que eu fazia isso aqui lá em casa. Já trouxe tudo na argamatura, já tudo no ponto. Ah, daqui que eu descascasse esses camarões. Se fosse que eu fizesse um arroz, que eu... Ih, gente. A batata, então, né? Não. Eu prefiro ir mesmo lá no labareto. É, mas já vai pegar tudo prontinho. Não é não? Sim. Já chega no ponto, já é prontinho. Prontinho, né? Gostoso, já. Ô, rapaz, é bom demais, ó. Tá bom. Tá bom. Olha, pra você que tá assistindo aí o nosso programa Revista Meio Norte, já agora você ficou com muita água na boca de provar essa delícia. Então, você vai fazer o seguinte, você vai lá no labareto. Vai lá, né, Daniel? Diz que assistiu aqui no nosso programa Revista Meio Norte, você vai ganhar um desconto especial. Olha eu botando o Daniel aí em crenca, daqui a pouco chega um monte de gente, aí eu vi a Carla realizando o nosso prato, montando esse arroz cremoso, delicioso, de camarão. Ó, ô delícia. Muito bom. Hum, esse prato serve quantas pessoas? Ele serve até quatro pessoas, porque ele é bastante... Ele é bem satisfatório. E outra coisa, gente, vem muito camarão nesse prato, viu? São 300 gramas de filé de camarão. E é o camarão do grande mesmo, viu? Grande mesmo, o camarão. Aqui vai servir quantas pessoas no Revista? Umas dez. Por cima aí se coloca... A batata palha. A batata palha. Hum, olha que delícia, gente. E, por final, vem aquele queijinho, né? A gente vai botar ele só uns 50 segundos no forno, pra que o queijo possa... Né? O queijo vem, ele dá aquela desmanchada. Dá aquela desmanchadazinha, né? Ó. Que delícia, gente. Ó, então vamos fazer o seguinte, você que ficou com água na boca dessa delícia aqui, desse arroz cremoso de camarão, você vai fazer o seguinte, vai lá no Labareda, né? Lá no Labareda, conheceu o nosso restaurante, que na semana ele é aberto todos os dias, né? De 11, não é de 11. É à noite. É, ele é aberto de segunda à quinta, no horário de seis às zero horas, né? Seis à meia... Dezoito à meia-noite. É, feriados e sábado e domingo ele funciona... O dia todo. É, o dia todo até... Almoço e jantar. É, almoço e jantar até meia-noite mesmo. Obrigada, meu amor. Obrigada você que ficou com a gente até agora. Fica com Deus e uma excelente semana. Obrigada. Beijo, gente. Tchau.